Mano, eu tô... Mano, eu tô indo enlouquecer hoje, mano É esse algo aqui, mano Vamos ficar maluco, mano Olá, mano, Vivência do Trap Esse aqui tá disponível no YouTube A gente já pode ver aqui Sem muito merchan, tá ligado? Vamos lá, Vivência do Trap Trap de fato deluxe Deixa seu like Caralho, menorzinha que é menor de idade, é, mano? Que borra, cara Vamos lá, mano, Vivência do Trap Calma aí, negado VicFMagic Ai, meu Deus, o Igor tá nessa Eu já ouvi o avó dele no fundo já, mano Caralho, o Gê tá nela Caralho, eu vi a voz do Igor, mano Eu tô ficando maluco Ah, o Ian que vinha, mano Coitado, meus pais Sei que tem uns mano devendo na boca Vale por cano, não é, fica de pista Vale por cano, não é, fica de pista É difícil também, pô É, é Saudade, mano, de ouvir isso aqui Pilotando a nave como um alien Ah Ah Nela eu vou pra Marjo Zion Yeah Drake comando a Paz Zion Ah Rolling on my wrist, no stylus Bem, bem, bem pegue cheio de crise Tó, não é com eles, como não, tô O whey nem viram meu cinto Não querem saber, mas eu toco A pau Pra saber proceder diz que é nunca mal Fica bala comigo, só dobra o real Não pra novos amigos, só o meu capital Na cidade eu desligo com ato letal Oh, yo Body nita fervendo De fato, deixamos essa porra na febre Meus mano na pista, eu tô vendo Do alto, nós fome, nós bebe Bem, whiskey coldin' Olha o que ela pede Olha o que tiver afim Tá junto com a sludge Liguei pra minha label, cadê o advenção? Putz, fende, louie, eu não uso fence Minha beat é bud, não tá no onlyfence Cartier no pulso e a menina pence Pilotando a nave igual um alien Nela eu vou pra marcha o Zion Uh-huh Draco mandou a paz Okay, yeah Rolling on my wrist, no stylist Nossa, mano Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Boa, vai tomar no cubo Caralho, hoje os negros estão felizes, mano Essa noite, os negros estão felizes, mano Que da hora, mano Que da hora mesmo, mano Muito foda, mano Muito foda Pô, tô muito feliz, mano Nossa, mano Eu vou baixar muito esse álbum todo Pra me ouvir depois, mano Quando eu estiver dirigindo, tá ligado? Tipo Ah, muito bom, mano Muito bom De fato, Deluxe, mano Deixa seu like Se você que é novo aqui no canal Se inscreve no canal A gente tem react todo dia aí, mano E é isso, mano Tô muito feliz, não tem nem o que falar, pô Pô, isso é muito da hora Muito da hora ver esses caras juntos, mano E é isso, mano